Fica comigo porque hoje eu vou te dar cinco dicas para você responder uma das perguntas mais clássicas dos processos seletivos. Me fale um pouco sobre você. Se você é novo aqui no canal, não deixe de me seguir em outras redes sociais. Diariamente eu coloco lá conteúdo sobre carreira, marca pessoal, sobre entregar e cacarejar. Já se inscreve aqui no canal e, principalmente, eu preciso fazer um acordo com você, com você mesmo, porque eu sou youtuber de primeira viagem e não sei se esses temas estão agradando ou não. Então, a gente vai fazer um combinado. Se esse vídeo tiver 200 likes positivos, eu vou entender que vocês gostam desse tema de perguntas e respostas e vou gravar mais para vocês, beleza? Se for um flop, se tiver deslikes, se for um fracasso total, eu vou entender que não agradei e que tem que trazer outras temáticas para vocês. Então, vamos para as dicas? Cinco dicas. Primeira delas, gente, sempre chame o recrutador pelo nome, isso ajuda a criar vínculo e sempre agradeça a oportunidade de estar na entrevista. E, realmente, isso é muito importante porque, às vezes, você não passa naquela vaga, mas esse recrutador tem uma impressão tão positiva de você que te indica para outras posições dentro da empresa ou até mesmo fora dela. Isso já aconteceu comigo mais do que uma vez e, se já aconteceu com você também, coloca aqui embaixo para a gente saber. Então, eu falaria algo mais ou menos assim. Obrigada, Maria, pela oportunidade de estar aqui com você. Falando um pouquinho sobre mim, segue a resposta, tá? Segundo tópico que eu sugiro que você aborde nessa fala, respondendo a pergunta, é quem é você pessoalmente? Você é casado, tem filhos, mora sozinho, mora com a família, tem pet, não tem, tem hobbies, não tem? Traga um pouquinho de contexto de vida pessoal. Eu falaria algo mais ou menos assim. Eu sou a Paula, tenho 30 anos, moro com meu marido, sou casada há quase 7 anos, não tenho filhos e seguiria a resposta. Mais ou menos aí 20, 25 segundos é o suficiente para você trazer um pouquinho de contexto, tá? Seguindo a resposta, eu iria para um bloco chamado formações. Eu traria uma pincelada das minhas principais formações, das minhas principais skills técnicas, habilidades técnicas. Mas, Paula, eu sou só um estagiário, eu nem tenho tanta formação assim, o que eu vou responder? Gente, a gente precisa aprender a valorizar aquilo que a gente tem. Cada um de nós está num nível diferente e está tudo bem, tem mercado para todo mundo, a gente só precisa aprender a valorizar aquilo que a gente tem. Vamos supor que você tenha aprendido a falar inglês jogando videogame. Ah, não é uma formação concreta, não tem um certificado, mas é uma habilidade, você pode trazer isso também. Vamos supor que você fez só cursos gratuitos ou cursos na prefeitura ou cursos online, está tudo bem também, depende da forma como você vai colocar. Se você quiser, lá no meu Telegram tem uma lista enorme de cursos online gratuitos com muito boa reputação, que ajuda a valorizar o seu currículo, o seu LinkedIn e também o seu passe na hora da entrevista, tá? Eu, com a minha experiência, falaria da minha graduação, da minha pós-graduação, das formações principais que eu tive e algumas complementares principais também. Seguindo o fluxo da resposta, a gente fala um pouquinho sobre a experiência profissional que a gente tem. Quantos anos de experiência? Quais foram as principais áreas que a gente atuou? Cita os principais nomes de empresas que você já trabalhou. Às vezes você trabalhou numa empresa super grande, sei lá, Volvo, Renault, Boticário e trabalhou na banquinha do seu João, entendeu? Dê ênfase às empresas de maior nome porque realmente são empresas que tendem a chamar mais atenção, tá? Outra coisa que é importante é você costurar a sua experiência com a vaga pretendida. Por exemplo, eu já trabalhei em recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. E a vaga que eu tô me candidatando é uma vaga de treinamento. Eu não vou dar ênfase a recrutamento e seleção. Eu vou dar ênfase às experiências que eu tive em treinamento, ok? Dessa forma eu consigo trazer uma fala mais interessante pro recrutador. Outra coisa que você precisa entender quando a gente fala sobre experiência profissional é que tudo conta. Trabalho voluntário, trabalho na igreja, trabalho que você fez de forma informal, às vezes cobrindo alguém numa venda, num escritório. Tá tudo bem, gente. Existem mil formas de se trabalhar e nem todas são dentro de um regime CLT. E de novo, traga aquilo que você tem pra jogo. A minha primeira entrevista, a única experiência que eu tinha era ter sido vendedora de Avon e foi assim que eu passei na vaga falando de como eu vendia Avon. Então, assim, tudo pode desde que você traga num enredo que te favoreça. E por último, ao invés de terminar com a clássica fala, ah, eu acho que é isso, envergonhado ou até mais tímido, eu sugiro que você encerre mais ou menos assim. Eu acredito que sejam esses os pontos principais que falam sobre quem eu sou. Se você quiser que eu aprofunde algum deles, eu fico à sua disposição. Ah, mas Paula, não fala assim. Tudo bem, fale do seu jeito. Ou até traga uma outra forma de encerrar. Mas não encerre assim. Ah, é isso. Não precisa. Você tem como trazer uma fala mais elaborada, mais trabalhada e que valorize você também. Então, ó, chama o recrutador pelo nome, agradeça a oportunidade, fale um pouquinho sobre quem é você, fale um pouquinho das suas formações, do teu histórico profissional e finalize-se colocando à disposição para aprofundar algum dos temas. Curtiu? Ajudou? Já encaminhe esse vídeo para alguém que você sabe que está em processo seletivo e não deixe de ir no meu site e baixar o modelo de currículo gratuito que tem lá, assim como experimentar o meu filtro dos stories do Instagram, onde você consegue treinar as principais perguntas de processo seletivo gravando, randômico. Não precisa postar se você não quiser, mas isso ajuda você a treinar a sua fala. Duas dicas poderosas e gratuitas para você aproveitar. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que precisa e me deixa saber se você quer mais desses temas. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo.